Gauririba Va-2 Ga-0r-i-r-i-r-i-r-ba Porque Jesus Gauririba Gauririba E já vai ser a luta Bucurina onde Bucurina onde Inezita Bucurina onde Bucurina onde Inezita Bucurina onde Inezita Bucurina onde Inezita Bucurina onde Inezita Bucurina onde Bucurina onde O teu é Deus Canturiri 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 Exavanzá Canturiri 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 Aleluia O teu é Deus Amém. 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 Aleluia! 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 Isamos a buca, Isamos a buca, Bucurina longe, Bucurina longe, E Deus está longe. Amém! Amém! Amém. Amém? Amém. Não sai muito nisso. Amém. 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 Amaxinhão, Amaxinhão, Amaxinhão. Amaxinhão, 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 Amaxinhão. Amaxinhão, Amaxinhão. T Miguel e o que é o que não comunica T URIQUA T URIQUA din amazinha T URIQUA T URIQUA din amazinha T URIQUA INRÁNDE T URIQUA INRÁNDE T URIQUA INRÁNDE T URIQUA INRÁNDE Amém. 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 Amém.